Ah, tá aqui dentro da casinha A bomba dele está no respawn, velho Vem no meu corpo até uns Ah, peraí, peraí, prego Nossa, é meio uma bomba, tava... Nossa, o prego Prego Não, prego, usa a arma Pega com a arma na mão Gostante, prego Nem ferrando se pegando esse caralho Nem ferrando, mano Olha o livro desse cara Prego, 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 prego Prego, 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 prego Prego, prego, prego Ah, moleque do céu, quase Faltou, não Faltou, faltou Faltou óculos, mano, porque ele viu Prego viu o cara muito antes do cara Só que o... Nossa, mano, no céu, velho, eu mandei muito Mandou muito, mandou muito Ele me viu Ele me viu Ele não me viu Não. Não. Vou virar e matar ele. Caramba! Não é possível isso. Ah, porra. Tá indo no cantinho aí. Direito! Angle! Não. Não! Não, não! Tem uma, tem uma! Ah juceta! Prola ele! Prola! Pinta ele, pinta ele! Pinta ele! Pinta ele! Ei! Eu pego você! Ei! Pinta ele! Eu tava atrás dele! Eu tava atrás dele! Pinta ele! Pó, a primeira partida! O que? O que? O que? O que? O que? Não, o cara deu um stun que veio, jovem! Se fudeu! Tchau! 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 5, 4, 3, 2, 1 Oh! Tchau! 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 Estou aqui! Obrigado! Ahen! Muito obrigado! Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai pro YouTube Vai pro YouTube E aí, véi, beleza? Como vocês sabem, eu raramente venho aqui pra dizer alguma coisa pra vocês Mas, mano, agora eu preciso fazer um disclaimer aqui Que, se você é facilmente ofendido, por favor, pare de ver o vídeo quando você vê o aviso Agora vai começar uma sessão de piadas que podem ser, de uma certa forma, ofensivas pra alguém Alguns assuntos que serão tocados nesse vídeo vão ser Religiões como judaísmo e cristianismo Aborto Deficiências Suicídio Homicídio E um leve toque em Kuklus Klan Então, por favor, se você é facilmente ofendido, pare de ver o vídeo quando você vê o aviso Ok? E, mano, também, eu só quero avisar que Eu e meus amigos, a gente só tava vendo essas coisas na internet e lendo pro grupo A gente não tem nada contra nenhum dos tópicos tocados nesse vídeo, ok? Só homicídio, né? Homicídio eu acho que é sacanagem Espero que vocês gostem do vídeo Sem zoeira, eu tô morrendo de medo de postar isso aqui, mas Véi, eu tenho que postar Não, não tenho que postar, desculpa, tchau No meio desse grupo aqui, todo mundo é todinho Aí depois chega eu, sou aquela bebida já passada da vencida Se o cara é filho de prostituta E ele tem Parkinson Ele é um tremendo filho da puta Que Deus ore por nós E Celso por te olha Nossa Se o nome é autoestima, por que que ela é baixa? Então Nossa, mano, e meu priminho que pediu pra eu só letrar a laranja pra ele Eu perguntei, é a fruta ou é a cor que você quer? Pedi pra namorar com uma ceguinha, ela falou que não via futuro comigo O valor do dólar tá igual eu hoje, mano Bateu seis já O Xilets chegou pra mãe dele e falou assim Mãe, eu sou adotada E ela falou Claro que não, eu nunca te adotaria Caralho Mãe, posso ir no circo? Não, vocês querem te ver que eu venho aqui em casa Eu matando vários monstros pra subir de nível Todo mundo na festa de Halloween Nossa amiga, que anel bonita, diamante Não, é do marido mesmo Nossa Que meu amigo tava dormindo aqui em casa Meu melhor amigo, né? Eu peguei e dei um chutão na boca dele enquanto ele tava dormindo Ele nunca mais latiu Que isso, vocês tão muito tóxicos hoje, velho É, cala a boca, mano Enfia um pau na boca aí, fica noz, cara Caralho Ai, tadinho do magnético emprego Vai tomando com você o resto de amor Faz isso com a magnético Tocando um pau na boca da sua mãe Porra Se não vai com a língua, vai com o dedo mesmo O importante é finalizar o danone Esquerda Eu, lavando meu pin As pessoas na fila do bebê dano Nossa Essa não foi pesada, mas foi bem gostosa Médicos recomendam se masturbar pelo menos 21 vezes por mês Ah, vai se foder, mano, eu não vou diminuir Ué, a gente tava só no aquecimento, né? Só no aquecimento, velho E vai agora pro estupro Ah, então tá bom Tipo o Michael Jackson É engraçado a cara de todo mundo quando eu tô passando faca no paintball Eu finalmente corto laços com quem só me leva pra baixo Meu parceiro descalado Puta que paro Eu brincando com a pinhada no banheiro da escola Todo mundo vendo que é um cara enforcado Nossa Perguntei pra amiga minha O que você prefere? Tá positivo pra gravidez ou covid? Ela responde Ah, tanto faz Os dois vão sumir em 15 dias Eu queria saber como eu tô no espermato Mais rápido Se eu sou cadeirante Porra Deve ter alguma tecida Uma ladeira Não sei Eu trans ou cantando bananeira Eu não sei Eu não sei quantos judeus cabem no Mas não se fizeram cabem 12 Não pode mandar kkkk Papai Desculpe Tem a foto do Ritter, né? Esse Natal foi lindo Papai Noel entrando pela charme, né? Judeu saindo pela charme Será que Jesus bate por dentro da cama fechada Ou com a mão aberta, sabe? Tipo, tem aquele buraco lá, né? Nossa Nossa, calma a boca, velho Nossa, eu vou foliar com essa merda, bicho Fica a mão fechada Que pariu, eu tô imaginando a cena Nossa, ficou ruim de ter aqui, mano Nossa, calma a mão Nossa, o cara me fala, velho Ah, nossa, tava em cima De mim, de cara no muro ali Cara esperto Vai, fardinho Se você ganhar essa daí Eu dou um fardinho de coca pro seu Nossa, você não fez esse trocadinho Nossa, fardinho, mano Mano, o fardinho ganhou uma mudada pra nós Nossa, velho Nossa, cara Ele não fez as piadas Não, velho Vai, fardinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau